Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Hoje é dia de acertar o Jetta, tá? Então, o carro tá pronto, tá montado E agora a gente tá colocando ele no dinamômetro E aí vamos fazer o acerto dele Esse Golf GT aqui já tá acertado já Tá com o IS38, já tá pronto Acabou de fazer o acerto dele, ele saiu do dinamômetro Agora o Jetta vai entrar ali E vai ter o acerto do Jetta também Alas! Quantos vocês acham que vem de potência no Jetta? Será que vai ser o Jetta mais rápido do Brasil ou não? Não sabemos galera Até onde tem notícia, tem um Jetta GLI Que tá com 376 de roda Que é do... esqueci o nome do rapaz, cara Me lembreu Mas diz que tem um Jetta no Brasil que tem 376 Diz que o Jetta GLI mais forte do Brasil Tem 376 cavalos de roda Eu tô aqui Vendo se a gente vai ter uma potência similar Né? Ou talvez maior Menor ou um pouco menor Não sei, mas não vai fugir muito Dessa marca, acredito eu Vamos ver Tá? Aí ó Jetta no dinamômetro E aí vai ser feito o acerto Aí vocês vão acompanhar comigo Beleza galera? E claro O próximo vídeo vai ser dando um rolê Com esse carro com essa potência toda Esse carro aqui vai passar os 400 cavalos Do motor facilmente Lembrando galera Que um acerto de um carro desse aqui Não é uma coisa fácil não Pelo vídeo até parece que é algo fácil Porque eu pego e mostro o carro lá E aí a potência vem Mas não, são coisas que demoram horas Então eu tô aqui gravando Às vezes de uma gravação pronta Já passou duas horas E aí pra vocês passou um segundo Né? Então lembrando que não é fácil Tá? É uma coisa demorada É uma coisa complicada Que você tem que fazer No passo por passo Pra obter a potência certa Né? Porque não é simplesmente Despejando a potência Aqui não Tem um monte de parâmetro Que tem que mexer Pra fazer o acerto do carro Tá? Eu não sei que parâmetro que é Mas existe isso Tá galera? Vou mostrar pra vocês aqui Que a montagem do motor Tá toda completa Tá? Então tá tudo no lugar O intake que a gente comprou Volkswagen Racing Tá? A turbina tá ali Então tem downpipe Escape completo Todas as peças Volkswagen Racing Que eu coloquei Né? Pra quem não lembra Eu troquei essas peças aqui São da linha Race Line Da própria Volkswagen Então elas são Uma peça Billet De alumínio Ou metal Não sei que bom que é Então é essa aqui Essa, essa, aquela Essa aqui é a do arrefecimento Óleo Vareta de óleo É... Isso aqui é do filtro de óleo E até essa aqui também Que é da água Do limpador de para-brisa Também Billet Tá galera? A tampa da bateria A gente colocou também Que não vem com a tampa de bateria O Mangote também Volkswagen Racing Racing Essa marca aqui Tá vendo? Essa marca aqui ó Ó Deixa eu dar um foco aqui Que vocês vão ver Pera aí ó Isso ó Vocês vão ver Alta performance É... Indução de sistema Tá? Volkswagen R12 R600 Chama Volkswagen R600 Na verdade Não desse filtro Tá galera? Até esse acabamento aqui A gente colocou também Que não vinha esse acabamento É pro cofre ficar bonitão Assim mesmo Do jeito que vocês estão vendo Olha que cofre bonito Tá galera? Ficou muito bonito E o legal desse Intake de ar da Volkswagen É que ele tem o mesmo aspecto Tá galera? Das peças originais Né? Então ficou muito bacana O carro está montado Está pronto Os freios Né? Olha que legal Os freios do carro Com a escrita GLI Né? Agora é só Pôr o mapa E ver que potência Que vai ser despejada Tá? Aquele GTI Ele usa uma IS38 Ela é uma turbina Que é exatamente igual A turbina do Do Audi S3 É plug and play Você tira ela Põe no Golf Dá certinho A turbina é maior Por isso dá mais potência O Golf Desama a roda Aqui com 350 cavalos De roda Tá? Potência muito boa Nosso Jetta Certamente vai ter Algo a mais Que isso aí Porque a gente usa Uma IS38 híbrida É aquela turbina Que o cara É Abre ela Põe um rotor maior Então a nossa turbina É maior que a do Golf Então a gente Obrigatoriamente Vai ter mais 450 cavalos de roda Mas é uma incógnita A gente não sabe ainda Tá? Então o carro Tá amarrando aqui Ele vai ver os arquivos Vai pôr aqui no carro Com o computador Então é uma coisa Demorada Tá galera? Pra fazer Você vê O Jetta Tá tanto tempo parado aqui Que olha o dedo De poeira Que tem no carro Tá vendo? Dá pra desenhar No carro já Então é isso aí Vamos ver Qual que vai ser A potência Do nosso Jetta galera O carro tá novinho Tá imaculado Galera Será que eu vou Rifar ele galera? Só ano que vem Só ano que vem Mas não vou falar Quando não Eu nem usei ele Eu quero usar ele Eu quero curtir esse carro Depois eu vou Sortear ele pra vocês Beleza? Mas por enquanto Eu vou usar ele bastante Eu nem usei esse carro ainda Tá com 1200km só Né? Mas vamos lá Vai começar galera Vai começar o acerto Vamos aguardar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí galera, já colocamos os mapas, já fizemos os testes, vamos ver como é que vem. Vamos lá. 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 202 cavalos, 52 de torque e aqui está a mesa de potência, galera. Olha só. Lembrando que o original, ele tinha 228 cavalos, praticamente dobrou a potência do carro. Vamos fazer aquela continha besta? Vamos fazer a continha besta para saber quantos cavalos de motor esse carro tem. Então, nossa, estou até tremendo, minha mão está tremendo, estou até nervoso. Olha, 402 mais 12%, o carro está com 450 cavalos no motor. Você é louco, velho. 450 cavalos. Na verdade, até um pouquinho mais, né? Acho que dá uns 460 cavalos, sim. Tem que fazer a regra de 3, eu não sei fazer a regra de 3. Eu faço desse jeito, os inscritos já falaram, tem que fazer a regra de 3. Não sei fazer. Forte, hein? O Jetta G é ali mais rápido e mais forte do que a gente. Meu Deus do céu. Bom, galera, então é isso. Vocês viram aí que o nosso Jetta está fabuloso. Era a potência que eu queria que veio no carro, tá? Amanhã vai ser o dia de eu andar no carro. Agora está de noite. Vocês sabem que aqui a gente está trabalhando sempre após expediente. Agora são 8 horas da noite. Então a gente vai deixar o carro aqui. Amanhã vai dar uns acertos finais de logo, umas coisinhas. Vai dar umas pressãozinhas no carro. E aí a gente vai sair para andar na rua com o carro. E aí eu quero ver, galera. Nossa, é o Jetta G ali mais forte do país, galera. Que honra. Que orgulho. A gente aqui no backstage, um canalzinho amador, sem vergonha. Mostrar um conteúdo desses de primeira para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado. Lembrando que eu sempre vou agradecer vocês, porque sem vocês eu falo que nada disso seria possível, tá? Porque eu não teria nem ânimo para fazer um negócio desse, a não ser que seja para mostrar para vocês. Beleza, galera? Bom, não vou nem dormir essa noite. Ansioso que eu vou ganhar nada nesse carro amanhã. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que a gente tem vídeo duas vezes por dia no canal, meio dia e 5 horas da tarde. Aguardo vocês no próximo vídeo. Beleza, galera? Falou! Tchau, tchau. Obrigado.